Dois mil exemplares do novo Código de Processo Civil, rodado essa madrugada pela Gráfica. O que significa isso para o país, Daniel? O novo Código de Processo Civil é um marco de seriedade processual, sobretudo. Nós mantivemos as garantias constitucionais e entregamos ao cidadão um processo mais moderno, com previsão, inclusive, de uma série de recursos eletrônicos, e com menor possibilidade de recursos e com menor possibilidade de dilação temporal. Acredito que isso é um marco da democracia brasileira. E parabéns à Gráfica, que passou a madrugada rodando esse código. O presidente Dilma sancionou ontem, ao final da tarde, essa matéria, que só foi publicada hoje de manhã e já temos o livro pronto em mãos, inclusive a exposição do cidadão na livraria virtual do Senado. E o advogado que em algum canto do país quiser comprar esse volume, o que ele fará? Basta procurar a livraria virtual do Senado, no próprio site do Senado, e pelo valor de 15 reais ele poderá adquirir e receber em casa.